Mas o assunto agora é a maior competição de futsal feminino do interior paulista. A grande Copa Record de futsal feminino. Vai ali, roda a vinheta. É, tivemos mais cinco jogos e muitos gols na rodada desta quarta-feira pela Copa Record. Duas partidas foram disputadas em São Miguel Arcanjo. Taco Arivaí derrotou o Itararé por 4 a 2. E Itapeva goleou as donas da casa por 4 a 0. Sorocaba recebeu uma rodada tripla, portanto três jogos também por lá. Por essa Copa Record de futsal feminino começou com muita emoção, hein? Os jogos em Sorocaba foram no ginásio do Éden. E a nossa equipe acompanhou todas as partidas, não faltou emoção. Uma chuva de gols. Vai, Núbia, conta pra gente aí. A noite começou com Boituva e São Roque que jogava a primeira partida na Copa Record. As estreantes queriam ganhar a todo custo, mas a determinação esbarrou na sorte da goleira de Boituva. Por três vezes a bola bateu na trave. E como quem não faz leva, foi Boituva quem abriu o placar com este chute do meio da quadra. No segundo tempo, São Roque veio ainda mais disposto e nesta jogada pela lateral, Catarina fez. Mas a noite era mesmo de Boituva, já que no último minuto Liliane desempatou. Final Boituva 2, São Roque 1. Faltando, acho que, menos de 30 segundos, tomamos um gol. Mas a equipe tá de parabéns. A gente com quatro de Swalk, quatro titulares, suportamos, brigamos até o último minuto. Mas a equipe tá de parabéns. Vamos buscar a vitória no próximo jogo. Foi bem apertado. No final do jogo conseguimos o belo gol da Lili. Carimbar mais uma vitória pra Boituva. Na segunda partida, os times escolheram estilos distintos. Itu o ataque e Iperó a defesa. E foi ao furar o bloqueio que Tayane marcou o primeiro de Itu. Na volta, o jogo se equilibrou e Iperó se mostrou valente diante das investidas do adversário. Neste contra-ataque, enfim, levou a melhor com chute forte de Ingrid. Mas Itu não perdoou e Thaís, de dentro da área, garantiu a vitória. Itu dois e Iperó um. Tô muito feliz com o resultado, sim. Eu acho que nossa equipe tá de parabéns e vamos ver nos próximos jogos. Pecou um pouquinho na conclusão, na hora de fazer o gol. Então perdemos vários gols que a gente não tá acostumado a perder. Então podia ser um pouquinho mais elástico. Mas foi bom o jogo. É importante que nós vencemos e isso que é importante. As duas primeiras vitórias da noite não vieram fácil. Os times tiveram que suar muito a camisa pra conquistar os três pontos. Vamos ver agora como os donos da casa vão receber alumínio. Sorocaba já entrou em quadro, impondo respeito e logo de cara Luana marcou este na área. Mas o time queria mais. E depois deste drible, Débora recebeu para fazer o segundo. E não demorou para Luana marcar este lindo gol de bicicleta. No segundo tempo o time relaxou um pouco, mas ainda assim alumínio não conseguiu marcar. E para encerrar o placar, Daniele fez mais um. Final, Sorocaba 4, alumínio 0. É um jogo desse que você vê o trabalho da gente sendo feito. E elas entrando em quadra, desenvolvendo a melhor forma possível. Conseguiu utilizar o linhador, conseguiu utilizar os três quartetos que a gente vem colocando nos treinamentos. E graças a Deus saímos com a vitória de 4 a 0. Legal, hein? Chique demais. Sorocaba jogou em casa diante da torcida e fez mais do que bonito. Com certeza o torcedor saiu satisfeito. Só golaço no jogo aí. Gol de calcanhar, gol de voleio. O último gol ali, jogadinha trabalhada, né? Desde a defesa, pé por pé. Muito legal, tá bem o time de Sorocaba. Foi o grande destaque da noite de ontem pela Copa Recua. E hoje nós teremos mais três jogos que serão disputados em Marília. Anote aí, torcedor. Alô, torcida em Marília. Horário e local das partidas. Os jogos serão no ginásio professora Neusa Maria Bueno. Sete e meia da noite, Gassa enfrenta Santa Cruz do Rio Pardo. Gassa está estreando na competição na noite de hoje. A cidade tem tradição no futsal, né? Tem que fazer bonito. Já Santa Cruz busca a segunda vitória e tentar garantir já a classificação. Logo depois, às 8h15, é a vez de Palmital encarar Salto Grande. Palmital faz a primeira partida na Copa Recua, está estreando também. Enquanto Salto Grande tenta se recuperar da derrota para Ourinhos na estreia. Ourinhos já demonstrou que veio com um bom time para a competição. Fechando a rodada em Marília, as donas da casa jogam contra Pirajuí. As duas equipes venceram o Lins e decidem quem fica com a ponta do grupo. Já é briga por classificação na nossa Copa Recua de Futsal Feminino. Amanhã a gente traz os resultados e toda a repercussão da rodada de hoje à noite na cidade de Marília. Torcedor, compareça, portões abertos. É a competição da família, né? Que leva a família para os ginásios. Sempre um clima muito legal.